Eu entrei no crime porque minha mãe tava sem condições, tá ligado? Nossa visão Olha o doimento é um tapa na cara Por causa de terra, vergonha pra mídia Sem que colocar o cuzão do Gatena no ar Viva aqui, os Madraki deu perigo na polícia Olha o momento é um tapa na cara Por causa de terra, vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Gatena no ar Viva aqui, os Madraki deu perigo Foi no pinhão de vida louca, tô de moletão em troca Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, eu só vi nas novinha Se tromba com os coxinha, eu falo que sou MC, manoqueiro Favelado, bem trajado, eu bolso com dinheiro Tô fumando autos baseado com os parceiros Traz atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro Sigo aqui na cinta e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é guia, vivendo os caminhos estreitos Antes de entrar pro crime, pros goxas gera suspeito que se foda, brota aqui Mano, bota a cara aqui, cê não aguenta tudo que eu vivi, não imagina o que eu vi E os amigos que eu perdi, nós vivi o tipo de coisa Que só sabe quem é daqui, os menor cresce revoltado Contra o estado e depois da mídia passa como se nós fosse errado Seu sistema é de safado, aperta pro meu lado Então que se foda, vai pro chão e passa os placas Quer fuga, nos bota de meiota Tô toca, roda pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que topa Eu tô no meu quintal Olha o doi merdão, tapa na cara Vou com as ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar o busão do Datena no ar E falar que os madraque deu perdido na polícia Olha o doi merdão, tapa na cara Vou com as ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar o busão do Datena no ar E falar que os madraque deu perdido na polícia Só que eu me caso, me jogo na base, faço meu frio É um sentimento que invade pela alma de cada MC E a cada quebrada que eu passo, me passa a alma dali Isso que me deixa acordado igual fuma craque Tentar dormir eu componho E Zé Povinho fala e não sabe o que eu vi O que eu faço, ocorrego até sabotagem a sorrir Faixa de casa, tô em casa, deixo os mandraque curtir Eu já subi quantas lá de que esses covardes a fugiam Apanhei pra ver a união, só que eu sou oito ao 999 Ainda tem quem interfere e não quer me ver bem esse morde Me cuidei para nós a 999 Porque sei que ela que serve o dev Quasei ser um revolver, sorte que evitei várias mortes no ré Salve dos irmãos, sistema vai oprimir São mais corpos no chão, mídia não tá nem aí então Quantos forem vão, derrubo meu Renesi Pela paz que eu vim, mas deixa eles tenta subir Tô vim do funk, sou favela, mato e morro por ela Rolado na biqueira e trajado no rádio Vida era louca na minha época, verdadeira quarentena Duvido que cê aguenta um tiro ou um tiro Proporciona droga, é bala na boca do buitá Menos e com 15, cinto da ponto 40 Vai na minha chamada, grito aberta com uma ferramenta Savela do vila é de a chave de cadeia Mas velho fica calmo Então o exato mexe em cacau Yeah Leva sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva meu outro pedaço No passado não me condena Não tenho orgulho dele Mas a vida ensina esse áudio Estou curado e assalto tá sendo Coração de vana, bonita Veria meu som referência Aí vai, velho fica calmo Isso é um assalto, mas sempre cacau Yeah Leva sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva meu outro pedaço Na linguagem do tráfico, esse garoto é chamado de aviãozinho ou vassur Menos e de ojo na boca trafica Pesadão de bloco e dia de plantão Camisa de time, pochete na cinta Postura na fila, ou pega o seu e pião Vai batir no rádio, vai subir polícia Nesse mapa abaixo, mas não erra não Engatira, atira, verme tá na mira Só de red choque, tá em choque e cruzão Papo, papo, droga vende rende mais que banco de saúde Papo, papo, polícia prende mente e pra ele só mais um Papo, papo, droga vende rende mais que banco de saúde Papo, papo vende rende mais que banco de saúde Papo, papo vende rende mais que banco de saúde E pra ele só mais um Passa no sinal vermelho Quatro capangas no índio em tapete O destino aqui é só um Vou pra casa das filhas do prefeito No porta-malas tem um palapau Pogo espinho e rau, olha o arsenal Toma dinheiro de quem tem dinheiro E amanhã é nóis na tela do mal Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de ideia vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de ideia vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Tem vida é bike led, evolui power net O amor da modelete era só assim sacar a espécie Vem publica periguete, que é lá do Vila Ed Gostosa do Senai, livre na interweb Então vamo pro peão, cê tá com o tubarão Vem conhecer o pacifico mas nem se perde não O carro é brindadão, três litros pro santão Só pelo silicone já sei sua intenção Famosa é da moda, daquela dos fangos Faz fudio com biquinho, objeto do que posto Gostosa é famosa, daqueles que o pai gosta Faz fudio com biquinho, objeto do que posta É o DJ.